Boa tarde, meu nome é Paulo Sousa, sou professor na Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa e estou aqui com a Lenice Reis da Enspi Fiocruz e iremos bater aqui um papo, falar um pouco sobre o que é que nos tem unido nestes últimos anos e perspectivar um pouco aquilo que intencionamos desenvolver no futuro, Lenice. Pois é, é um prazer estar aqui com o Paulo e reavivar um pouco essa parceria que o Paulo teve conosco em tempos passados, afinal, nosso primeiro curso de segurança do paciente foi uma parceria com o Paulo e a Escola Nacional de Lisboa e Walter Mendes à frente desse empreendimento que hoje a gente está retomando cada uma, a escola, com o seu caminho próprio, mas que a gente está sempre tentando unir aqui as nossas descobertas, os nossos desafios, compartilhar o que aprendemos. E é um pouco essa perspectiva aqui da conversa, é que a gente fale um pouco da importância dessa experiência que tivemos com os cursos. A escola, no primeiro curso, junto com o pessoal de Portugal, nessa experiência, que era um curso internacional para mais de mil profissionais, e aqui pela escola retomamos essa experiência fazendo uma formação ainda para o pessoal da rede de urgências e emergências, depois para os profissionais das maternidades e prontos para dar início a mais uma versão desse curso de caráter nacional em parceria com a Anvisa aqui no Brasil. E é uma experiência muito rica que a gente quer continuar compartilhando, né? E aí, acho que Paulo pode falar um pouco de como tem sido o desenrolar disso, depois desse primeiro curso, como é que vieram a continuar, dar continuidade mesmo a essa experiência. Talvez valha a pena recuar um pouco para dizer, portanto, eu conheci o Walter Mendes, essa figura ímpar da segurança do paciente, não só no Brasil, mas a nível mundial, em 2008, e desde cedo criámos logo uma empatia, uma amizade muito forte, porque o que nos unia começou por ser a segurança do paciente, o interesse pela investigação e pela melhoria da qualidade e da segurança do paciente, mas cedo essa empatia se alastrou e reforçámos uma grande amizade. E a nossa grande preocupação desde o início, como éramos ambos professores nas ENSPES, era de facto ter algum produto e criar alguma formação que pudesse ser em língua portuguesa para os profissionais de saúde de Portugal, do Brasil, mas também dos países africanos, de língua oficial portuguesa e não podemos esquecer Timor-Leste. E, portanto, tivemos várias iniciativas, começámos por fazer a tradução e adaptação do curso de investigação em segurança do paciente da Organização Mundial de Saúde, na altura também junto com a professora Cláudia Travassos, e depois, eu penso que a partir de 2012, 2011, 2012, começámos a trabalhar afincadamente no desenho do curso, e depois foi com a capacidade de mobilização e agregadora do Walter, cá no Brasil, e eu também feito alguns convites lá em Portugal, conseguimos construir aquilo que hoje, eu não tenho dúvidas, é o curso que deve ter formado mais pessoas em língua portuguesa, e é um curso que os resultados falam por si, porque, de facto, temos tido muitos alunos que vêm referenciados dos ex-alunos. E quando nós encontramos alguém que fez o curso, de facto, é bom perceber que ele impactou na vida dessas pessoas e que, de facto, alguns mudaram a vida, a sua vida profissional, e, portanto, tem sido uma experiência muito interessante, nós em Portugal já vamos na terceira edição, estamos agora a terminar, vai ser no fim de junho, e devemos ter formado um total de 150 pessoas, entre alunos de Portugal, do Brasil, de Angola, Moçambique e de Cabo Verde. E, portanto, tem sido uma experiência muito interessante, porque os momentos presenciais são sempre muito ricos, porque permite que os alunos, com diferentes formações e de diferentes países, atuando em diferentes realidades, possam partilhar ali o conhecimento e aprender em conjunto, e, portanto, nós organizamos também, no momento presencial, visitas, quer a hospitais, quer a centros de atenção primária, e, portanto, diria que é um curso que está muito bem concebido, que, como a Lenice disse, e bem, eles no Brasil vão agora começar uma terceira edição, com a particularidade de ter o curso atualizado, portanto, muitos capítulos foram revistos e atualizados, e, inclusivamente, incluímos alguns capítulos novos. Eu ainda não conheço o produto final do livro, enfim, não conhecemos, vai sair agora, mas estou muito entusiasmado e muito curioso por ver mais essa obra de arte. Penso que, enfim, no passado, basta de falar do passado, agora é olhar para o futuro, e, de facto, eu penso que temos aqui várias oportunidades, não só de continuar com esta nova, ou com a edição do curso renovada, mas, principalmente, também estender isso à área da pesquisa e, também, quem sabe, à mobilidade de alunos e de docentes. Acho que Paulo fez um belo panhado do que tem sido essa parceria e o que poderá vir a ser. Muito importante que, assim, são duas escolas que, de fato, estão preocupadas e trabalham em prol da melhoria da qualidade da assistência e da atenção à saúde nos seus sistemas nacionais de saúde, essa é uma missão que temos, né, de promover a saúde e a qualidade do serviço que é prestado, tocando nas questões importantes, que é a área da segurança do paciente, e isso tem sido, de fato, o nosso ponto de encontro para essas atividades todas. Esse livro, os livros, né, são dois volumes que tratam dos temas que são abordados nos cursos, tanto de Portugal quanto do Brasil, então eles foram agora revisados, vão ter uma nova edição, e acho que é mais um legado muito importante que essa parceria deixa para todos aqueles que têm interesse nesse tema. Enfim, acho que temos ainda um caminho bastante exitoso pela frente, com desafios, sim, porque as questões hoje, mesmo as questões de restrição orçamentária para a área da saúde, a própria evolução da tecnologia em saúde, que sempre impõe novos custos, maiores custos, mas acho que a gente tem muitas ferramentas, muitos estudiosos, muitas pesquisas a serem realizadas que podem muito nos ajudar a enfrentar esses desafios. Bom, eu já me despeço aqui e agradeço muito ao Paulo ter vindo aqui, ter estado conosco, compartilhado o seu conhecimento, seus novos projetos, enfim, a gente espera que ainda tenhamos muito a trabalhar pela frente. Muito obrigado, Lenice. Só três pontos para terminar. O primeiro era destacar que, de facto, esta atualização que fizemos é para ir de encontro, como você referiu e bem, aos desenvolvimentos que, entretanto, ocorreram, não só na saúde em geral, mas, em particular, na área da segurança do paciente. E, portanto, quisemos ir de encontro a esses novos desenvolvimentos e, portanto, tentar ter um curso que, do ponto de vista curricular, contemplasse tudo aquilo que são as áreas mais importantes da segurança do paciente. O segundo ponto é dizer que olho para o futuro com muito interesse e com muita satisfação e recordava aqui que ambas as escolas assinaram recentemente um protocolo, que é um protocolo alargado, mas que contempla a área da segurança do paciente e, portanto, eu acredito que com essa oficialização desse contrato e com a vontade que ambos temos e as nossas equipas, que conseguiremos levar a bom porto mais projetos. E, terceiro, dizer que não quero mais destacar que, de facto, a liderança do Walter foi exemplar. E isso nota-se porque, apesar dele não estar presente fisicamente, estas equipas continuam a trabalhar, continuam dedicadas e continuamos cá, na senda do que foi esse trabalho. E, portanto, despeço-me aqui também do Rio de Janeiro, do primeiro congresso da Sobras e até à próxima. Legenda Adriana Zanotto